A tosse com secreção pode trazer várias complicações. O remédio certo é Sedavan Xarope. Sedavan Xarope acaba com a tosse, elimina a secreção e diminui a irritação da garganta. Sedavan Xarope. Só com o carnê do baú você concorre a treinos o ano inteiro. E ao final dos pagamentos, recebe tudo de volta em mercadorias nas lojas do baú. Aqui você troca o seu carnê quitado por marcas de qualidade para o seu lar. Tem eletrodomésticos, cama, mesa, banho, brinquedos e muito mais. Com o carnê do baú suas vantagens não param por aí. Pagando em dia você concorre ao programa tentação e pode ganhar barras de ouro, motos, carros e ação sonhada a casa própria. Pague em dia o seu carnê do baú. Com ele você só tem a ganhar. A osteoporose é uma doença causada pela perda de cálcio que atinge 55% dos brasileiros acima dos 40 anos. E que enfraquece os ossos provocando dores nas juntas, deformações na coluna e fraturas. Para evitar a perda de cálcio e prevenir a osteoporose, o remédio é Calcitran B12. Calcitran B12 possui em sua fórmula o cálcio mais as vitaminas D3 e B12. Importantes agentes para a reposição e fixação do cálcio nos ossos. Calcitran B12. Ossos fortes para toda a vida. Emorroidas, a solução não cai do céu. Tome uma atitude com varicel. Varicel é comprimido. Age de dentro para fora e você vê os resultados. Emorroidas, a solução não cai do céu. Tome uma atitude com varicel. Receba diariamente previsões de horóscopos sobre saúde, dinheiro e amor. Envie agora uma mensagem de texto com a palavra futuro, seguida do seu signo. Por exemplo, futuro Ares. Para 48022. A tosse com secreção pode trazer várias complicações. O remédio certo é Sedavan Sharope. Sedavan Sharope acaba com a tosse, elimina a secreção e diminui a irritação da garganta. Sedavan Sharope. Semana passada, o carro do Ronaldo e da Juliana quebrou. Bem no fim do mês. Me quebrou. Mas o Ronaldo foi no Pan-Americano e fez um crédito pessoal. Rapidinho conseguiu o dinheiro. Ainda vai sobrar para o futebol com a turma. Futebol, Ronaldo? A gente tem que pagar a conta. É isso aqui. Crédito pessoal Pan-Americano. Se é importante para você não se preocupar com os imprevistos, é importante para nós. Estamos apresentando o programa Silvio Santos. Oferecimento SBP, o preferido do Brasil, também na versão elétrico. Sabe como transformar lábios bonitos em volumosos e sedutores? Novo batom extra volume da Avon. O complexo Maxi Lip Plumping no centro do batom deixa seus lábios volumosos instantaneamente. Mais, muito mais volume para os seus lábios. Uma cor espetacular. E lida a lábios tão volumosos que você sente vibrar. Avon. Os lábios ganham volume e você, admiradores. Novo batom extra volume. Fale com sua revendedora Avon. E viva o amanhã. Eu tava aqui falando com ela que tem gente que vive na idade do condor. Com dor nas pernas, dor nas costas, dor de cabeça. Parece que eles nunca ouviram falar naquela frase mágica. Tomou Doril, a dor sumiu. Que some mesmo, viu? Por isso, se você tiver qualquer dorzinha, toma logo Doril. Você nunca mais vai se sentir na idade do condor. Contra todas as dores, tome Doril e comprove. Tomou Doril, a dor sumiu. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Olha quanto refrigerador com preço caindo. É o Derruba Preço de Namorados Casas Bahia. Aquele refrigerador que você queria vai sair super baratinho com preço pra lá de baixo. Sem entrada, não dá pra perder. Tem refrigerador duas portas com freezer por apenas R$ 899,00 a vista ou R$ 69,90 mensais. Também tem lavadora 10 quilos a partir de R$ 999,00 a vista. E olha só, tem fogão a partir de R$ 19,90 por mês. E tudo sem entrada, é muito barato, não dá pra perder. Derruba Preço de Namorados Casas Bahia. Preços lá embaixo. R$ 899,00. R$ 899,00. Vai, galera, coração. Cumpri já a Telecena do São João. Tenho dose dupla com prêmios e montão. Você ainda concorre a muito mais de um. R$ 1,00. Rápio ganha já em dose dupla e concorre a prêmios em dobro. Conheça a nova sensação da Telecena que pode duplicar a sua felicidade. E você ainda concorre a um milhão em prêmios com mais ou menos pontos. Além que R$ 200 mil com a Telecena completa. Telecena do São João. Agora com voz dupla Ela é minha menina Declare-se com o seu claro Você fala um minuto e ganha mais vinte pra falar Claro, a vida na sua mão